Uma bituca de cigarro pode ter sido, segundo os bombeiros, a causa de uma queimada que atingiu uma área equivalente a 250 campos de futebol em Aracatuba. O fogo começou ontem à noite às margens da rodovia Merechal Rondon e mobilizou bombeiros e brigadistas de usinas da região. As chamas só foram controladas no começo da madrugada de hoje. Pelo menos cinco caminhões dos bombeiros participaram do combate ao fogo, que contou ainda com a ajuda de caminhões pipa de usinas. As causas do incêndio serão investigadas.